No dia seguinte, há grande reviravolta na crise política ucraniana. Kiev mantém as barricadas na Praça da Independência, mas a cidade está calma. A segurança continua nas mãos das milícias, os chamados grupos de autodefesa que patrulham as ruas, uma vez que as forças da polícia não são visíveis em qualquer parte da capital. Na minha opinião, não devemos destruir as barricadas antes de substituir todas as autoridades. Não devemos derrubar as barricadas em qualquer circunstância. A besta está ferida, mas não sabemos o que a besta pode fazer. Só hoje pude vir aqui e sentir como isto é assustador. É muito triste porque o meu voto permitiu este derramamento de sangue. Na Praça da Independência, flores pelos que morreram durante a Revolução. No entanto, a destituição pelo Parlamento do presidente Sianukovic, que recusa abandonar o poder, não permite ainda pensar no fim definitivo da crise política.